Olá pessoal, hoje dia 17 de março teremos live no canal Filosofia do Sucesso. O tema de hoje nós vamos falar o poder da emoção. O que é emoção? Emoção é um conjunto químico que acontece no seu cérebro que provoca o que? Sentimentos. A emoção provoca sentimento. E o sentimento é que vai fazer você ir para frente, para o lado positivo ou para o lado negativo. Tudo isso nós vamos abordar hoje, dia 17 de março, às 19h30, no canal Filosofia do Sucesso.